Oi, gente! Aqui é a Ana, sou você nova aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque o vlog dessa semana... Muitas coisas vão acontecer. Primeiro que meu cabelo tá nesse estado, não vou fazer nada a respeito, a gente já tá íntimo, a gente já se conhece, entendeu? Então tudo bem vocês verem a minha cara dessa forma. Mas eu vim arrastar vocês pra essa semana, apesar de já ser quarta-feira, porque daqui a alguns dias a gente vai ter o lançamento de The Tortured Poet's Department, o CD novo da Taylor Swift, e eu vou levar vocês por essa semana também, porque eu tô lendo dois livros que são 100% 880, entendeu? De um lado a gente tem uma fantasia super densa e que eu tô patinando um pouco pra ler, ao mesmo tempo o nosso 80 é uma cozy fantasy delicinha, que sinceramente tá me fazendo querer abrir uma padaria e começar a jogar Dungeons & Dragons, ou qualquer outro jogo de RPG. Hoje eu estou falando especificamente de Iron Flame, da Rebeca Yarros, que é a sequência de Quarta Asa, e também tô falando, deixa eu pegar um negócio querido, Cafés e Lendas, do Travis Bouldry. É uma cozy fantasy que eu nem cheguei na metade ainda, mas tá sendo o equilíbrio perfeito pra Iron Flame. Eu acabei de acabar o capítulo 25 de Iron Flame, e a autora, ela tomou uma decisão aqui, a respeito de uma pessoa, que eu não vejo o motivo, eu não vejo necessidade, eu não vejo propósito, e eu tenho, eu tenho, eu acredito, eu tenho teorias de que isso que ela fez vai ser puramente pra encher linguiça, porque eu não me lembro disso ter sido mencionado durante o primeiro livro. E assim, eu acho que vai ser tão desnecessário que ele só vai servir, essa escolha que ela tomou, só vai servir pra encher linguiça. E se for pra isso, se for exclusivamente só pra encher linguiça e fazer o livro ficar grande, e não tiver nenhum, nenhuma relevância pro geral da história, esse livro vai ser tipo assim, três estrelas. Sinceramente, o Zayden tá sendo o ponto altíssimo desse livro, tá? Pra mim, o livro tá se resumindo ao Zayden, e aos dragões de forma geral. Porque todas as cenas que envolvem dragões, eu tô assim, tremendo na base, entendeu? Mas a Violet, até então, nas primeiras cem páginas do livro, tava insuportável. Agora ela tá mais de boa dentro do possível, assim, porque ela levou bastante murro, murro moral das pessoas, sabe? A Imogen falou umas poucas e boas pra ela, agora há pouco, que foi assim, ó, chef's kiss, tá? Mas eu queria deixar o highlight pro Zayden, porque eu achei que ele ia ficar insuportável, mas ele... Ele não tá. Ele fala isso aqui pra Violet agora. Eu não sou sempre calmo e... e cuidadoso. E eu nunca tô no controle quando diz respeito a você. Eu literalmente avancei uma página e eu já tô com raiva da Violet, porque ela tá tão repetitiva. Ela tá repetitiva nível pop de sangue cinzas. Ela não... Juro por Deus! O problema não é nem ser repetitivo em relação ao que ela está querendo dizer, mas sempre usar as mesmas palavras. Em todas, em todas as interações com o Zayden, a Violet fala Fuck, I want him. A gente já sabe, amor! Muda o palavreado, procura o dicionário! Gente, esse livro tem 600 páginas, só que a letra é igual de bíblia, então valeria como umas mil. E assim, ela acabou de introduzir um pequeno passado pro Zayden, pra se dizer o mínimo. Não sei em que momento da vida dele ele se encaixa, esse passado. E eu só acho que ele vai servir pra deixar a Violet fula. E não vai ter nenhum outro propósito além desse. Ai, se for raça, nesse nível, eu vou ficar tão decepcionada. Muito que bem, fiz tudo o que eu tinha que fazer hoje. É... Jantei já, já fiz meu skin carezinho. E eu acho que eu já li o suficiente de Iron Flame por hoje. Por mais que eu esteja curiosa pra ler mais, eu não sinto que eu vou conseguir engajar muito nesse livro. Por isso, eu vou pegar agora... Calma aí. Café de Lendas! Porque tá muito gostosinho e eu acho que pra essa parte da noite, eu acho que ele vai ser uma opção melhor do que Iron Flame. Só que... Eu tô querendo ler Iron Flame. Eu não devia desperdiçar o momento em que eu tô com vontade de ler esse livro, porque só Deus sabe o parto que foi. pra engatar nesse livro. Eu vou ler um pouco de Iron Flame. Se fluir, eu continuo. Se não, eu mantenho ali um, dois capítulos e vou pra esse aqui. Mas esse aqui, de fato, eu vou ler hoje. Seguinte, caras, esse livro é o livro mais fofo que eu já li na minha vida, tá? De ambientação, não digo de romance, etc. Porque eu acho que... Nem sei se tem isso aqui. Mas a gente tá tendo o início de uma found family aqui. E tá tão fofinho! Porque, tipo, a gente tem a Vivi, que é a Orc, essa querida aqui. E o contexto da história é... Ela era uma... assassina de aluguel? Não sei se a palavra assassina seria a melhor opção. Mas... O livro começa com ela de saco cheio da vida que ela tá levando. Ela não... Não quer mais. E ela se dá a oportunidade de começar algo novo, do zero. Ela... Ela dá o nome dela aqui, tá? E aí ela resolve que vai abrir uma cafeteria. Simplesmente. Ela vai pra essa cidade aleatória. Não exatamente aleatória. Ela pesquisa ali, etc. E vai pra essa cidade. Ali ela compra um armazém. Que é um armazém que, na verdade, era um estábulo. E ela, com o Cal, que é uma pessoa que ela encontrou ali nessa cidade que podia ajudar ela com isso, eles montam toda a estrutura do... da cafeteria. E aí a Tandri é contratada pra ser... Como é que é o nome de quem faz café? Barista. Ela e a Vivi vão ser baristas ali do café. E agora elas encontraram um... Como é que é o nome do querido? O Tico. Ele é... Ele é um ratóide, de acordo com o que diz aqui. E ele é padeiro. E ele acabou de ser contratado ali também. E ele é fissurado nos cafés que elas fazem. Ele adora um latezinho. É... E aí ele começa a fazer cinnamon rolls. Tá? Não existe o nome aqui. Eu nem sei se eles deram o nome pra isso ainda. Mas são rolinhos de... É... Um de padaria desse jeito gostoso, fofinho, quentinho pra eu comer. Eu vou ter que fazer. E a cena fofinha que eu acho é porque o Tico ele é muito quietinho. Ele é muito na dele, assim. E aí ele tá vendo as pessoas gostando das coisas que ele tá produzindo. E ele começou a cantar enquanto ele trabalha. E é uma coisa tão fofinha. porque, tipo, a gente vê ele todo retraído, assim, morrendo de vergonha e tal, quietinho. Ele mal fala. E aí ele tá feliz. Ele tá orgulhoso do trabalho dele, sabe? Sério, tá muito fofinho. Tá muito, muito, muito fofinho. E a gente tem umas camadas aqui sobre alguns personagens que eu espero muito que sejam desenvolvidas. A Tandri, sobre o passado dela, que ela era uma estudiosa... Estudiosa? Ela era estudante dessa academia, dessa faculdade, sei lá. Também tem um pouco que eu queria ver muito mais do passado da Vivi. Eu sei que não faz sentido ele ser o foco da história porque o foco é sobre ela recomeçar. Ela se dá essa oportunidade de fazer uma coisa que ela nunca fez antes e algo que ela realmente quer fazer. E tá sendo muito bom. Tá sendo, assim, um abraço esse livro. Eu tô gostando muito. Eu quero o Cina Monroe. E aí? Já é fim de tarde. Eu tava até agora trabalhando e aí eu também aproveitei e vi algumas aulinhas de francês. Gente, como é difícil a vida de estudar francês porque quando você chega nos numerais em francês, quando você quer falar o número 97, você tem que falar como é que é? Ah, tá? É assim, é... Quatre-vings... Diz-neuf. Quatro vezes vinte mais dezessete. Dezenove, acho que eu falei, né? Quatre-vings... Diz-sept. Agora sim. Noventa e sete. É esse número gigantesco em francês. Quatre-vings... Quatre-vings-diz-sept. Se eu quero falar que eu nasci em 1997, eu falo... Mil... Novecent... Calma. Mil novecent... Quatre-vings-diz-sept. Poligota! Começa a chegar a TPM e com ela a vontade de ler romance e é por isso que eu prefiro quando eu tô lendo dois livros ao mesmo tempo pegar pelo menos um romance e uma fantasia. Porque se eu tô nesse momento, eu só leio o romance e pauso a fantasia. Só que eu tô lendo Café de Lendas e tô lendo Iron Flame e nenhum deles tem romance o suficiente pra mim. Eu preciso de romance com drama, não romance com fantasia. Mas eu não vou pegar nada. Eu vou... Vou ler Café de Lendas que eu sei que é mais tranquilo, mais em paz. Eu tô com asma atacada, então se vocês ouvirem um carburador no fundo, é o meu pulmão. Eu comecei o capítulo 21 de Café de Lendas e pra vocês entenderem a palhaçada que eu tô tendo que viver lendo esse livro durante a noite e não podendo experimentar as coisas que o Tico, que é um ratinho que faz as coisas gostosas de comer nessa cafeteria, ele... Olha a descrição disso. Nenhuma delas notou o Tico trabalhando com seus novos utensílios de cozinha e ingredientes até que o cheiro de chocolate derretido se espalhou pela cafeteria. Ao sentir um puxão em sua camisa, Vivi olhou pra baixo e viu o ratóide torcendo as mãos cheias de farinha ansioso. Ah, oi Tico. Na mesa dos fundos, meias luas douradas esfriavam em fileiras por toda parte. Atenção. Tico escolheu uma e ofereceu pra Vivi, que aceitou com um aceno de cabeça. Folhadas e amarelas, as camadas amanteigadas da massa faziam curvas suaves. O cheiro era magnífico. Ela deu uma mordida que quase derreteu na boca. Ao mesmo tempo, carregada na manteiga e leve de um jeito incrível. Comparar aquele doce com o pão era como comparar seda e estopa. Ele fez um croissant de chocolate! Aí eu te pergunto, quando? Nesse horário, numa quinta-feira à noite, numa cidadezinha que não abre as coisas à noite, eu vou encontrar isso. Eu não vou encontrar! É simples! Como esfriou bastante, eu tô com a minha querida amiga. Mona! Quer falar oi, Miau? Fala oi, pessoal! Sensacional! E aí? Sextamos. Eu vou fazer minha unha. Já fiz tudo que eu tinha pra fazer hoje. A Taylor já lançou os álbuns dela. Amei. Amei. Tortured Poets Department. Eu ia falar society. Eu sempre confundo. E, de forma geral, eu achei o álbum muito bom. A única música que até então não me desceu muito é aquela But Daddy I Love Him. De resto, eu amei todas. Absolutamente. Eu ainda tô, preciso digerir melhor as... as 15 novas, né, que foram acrescentadas aí no álbum. Gosto muito da estratégia da Taylor pra fazer divulgação do material dela. Só tenho medo disso começar a afetar a qualidade das coisas que ela produz. Até agora, eu não fiquei descontente com o que eu recebi dela de conteúdo. Hoje, eu vou passar um esmalte. Eu tava... Eu tenho esse Rebu aqui em casa que ele já tá vencido faz 40 anos. Ele venceu 2020. A gente vai fingir, tá? Mas eu tenho um restinho dele aqui e eu quero testar ele com esse vermelho de Friends ou talvez com esse aqui da Colorama pra ver se fica aquele tom mais... Uma cereja meio quente, assim. Eu acho que talvez com esse aqui vai ficar melhor porque esse vermelho é mais vivo. E esse Rebu aqui é uma camada transparente meio avermelhada. Mas, enfim. Amanhã eu vou fazer pão. a culpa disso é toda e completamente do livro lá Cafés e Lendas. Palhaçada, viu? Eu fico lendo esse livro de noite e eles ficam fazendo Cinnamon Roll, ficam fazendo cookie, ficam fazendo croissant de chocolate e eu assim, meia-noite lendo essa palhaçada e ficando com vontade. Então, é isso. Vou fazer pão amanhã. E será que eu pentei de outra cor? Tem esse prateado aqui, mas eu não gosto porque minha unha ela é meio curvadinha e eu sinto que ela fica muito estranha quando eu uso muito perolado. Será que eu uso outra cor? Também tem esse vermelhão aqui, a mora negra da Risqué, só que ele não é tão vermelho, ele é mais arrocheado, eu não sei se dá pra ver. Eu não sei. Ai, tem esse café, esse café é bonito, mas também é muito, tem um fundo roxinho, queria coisas com pãos quentes. E aí, gente, bom dia, sabagamos. Nos últimos dias eu tenho tido muita dificuldade pra dormir porque a minha asma tá atacando incessantemente a noite inteira. então eu tô acordando muito várias vezes de madrugada, eu tô ficando muito cansada, é uma coisa que eu convivo já tem 10 anos e que toda vez que ataca é um inferno. Mas enfim, hoje vocês vão me acompanhar porque lembra que eu tava lendo, que eu ainda tô lendo Café de Lendas? Então, hoje eu vou fazer pão. Eu vou fazer pão. Por que não? Nossa, rimou. Eu adoro pãozinho caseiro, não pão francês, crocantinho, pão de forma mesmo, sabe? Gosto desse tipo de pão, gosto. Quando eu morava em Guarapuava, um ex-namorado meu fazia, gente, era muito bom, muito bom. Aí ele me passou receita uma época e agora eu vou fazer. Uhul. E quão estranho é a gente falar de ex? Nunca parei pra pensar isso. É muito estranho, será? Porque esse ex teve um impacto bom na minha vida. Então, eu guardo o carinho. Então, não tem nada amargo aqui, então tá tudo bem. Eu vou falar assim, foda-se. Eu fui ao mercado, que tem aqui perto da minha rua, e não tinha fermento biológico seco. Eu comprei a farinha, eu comprei o sal, eu comprei todas as coisas que precisavam, menos o fermento. E aí eu peguei e comprei pelo iFood mesmo. Porque eu tô com as matacadas, pra subir o morro da minha rua foi um parto. Comprei outras coisas junto, obviamente pra não pagar o frete caríssimo só pra fermento biológico. Mas... É isso. Enquanto isso, eu vou dar uma organizada aqui em casa. Eu não achei que eu ia trazer reflexões nesse vlog. Eu achei que ia ficar uma coisa muito mais... Ai, calma, que deu tontura. Eu achei que ia ficar algo muito mais informal. Tipo, uma coisa muito mais... Tipo assim, eu achei que ia ficar um negócio muito mais superficial, assim, nada aprofundado. Mas eu tava aqui pensando. É... Eu... Eu... Isso virou tópico na terapia já. Eu amo amor. Tá? Eu quero um relacionamento, eu sou romanticona, eu sou clichê. Eu adoro essas fofurizes, sabe? É... E eu quero isso pra mim um dia. só que eu cheguei num ponto da minha vida que por mais que eu queira e que eu ame o amor, eu... Eu não consigo encaixar isso agora na minha vida. E fora isso, eu não tenho tido muita paciência pra conhecer gente nova. E eu acho que é isso que mais tá me afetando, assim. Por quê? Conhecer uma pessoa do zero é... É um processinho, né? Até você conseguir se tornar íntimo da pessoa, confiar as coisas pra pessoa, e ela também confiar as coisas dela pra você. Então, é um... É um... É um castelinho que tem que construir bloquinho por bloquinho. E... O que eu tenho pensado ultimamente é que talvez eu tô... Eu tô tentando apressar muito esse processo porque eu quero o amor. Então, é muito ambíguo isso na minha cabeça. Por quê? Por mais que eu ache que não tem espaço pra um relacionamento na minha vida, muitas vezes eu acho que eu não tô tendo paciência mesmo. A ideia imediatista de, nossa, viver um romance avassalador e etc. Sendo que eu tenho a plena ciência de que um relacionamento você constrói aos poucos, você constrói bloquinho por bloquinho. Então, esse meu sentimento imediatista não faz sentido. Eu tenho que ter paciência pra construir algo que eu sei que... Que eu quero que dure. Que eu quero, não que eu sei. Que eu quero que dure. E ao mesmo tempo, é muito difícil. Não vou dizer que é impossível, não vou dizer que não existe, porque eu sei que existe, mas é muito difícil construir... É muito difícil você chegar... Eu vou fazer a analogia da construção, tá? É muito difícil você chegar na sua obra com todos os bloquinhos ali embaixo do seu braço, sendo que a pessoa que vai estar ali na obra, ela só quer, ela só quer, por exemplo, nivelar o terreno. Ela não quer construir nada. Ela só quer nivelar o terreno. que vocês entendem? A pessoa não quer nada profundo. A pessoa quer uma coisa muito mais rasa, muito mais superficial pra sanar um desejo momentâneo. E não necessariamente pra construir algo duradouro que ela vai levar pra vida inteira. E... É como eu falei, não é impossível, não existe pessoas assim. Obviamente que existe. Mas eu acho que tem ficado muito escasso e que não é a maioria. Não é a maioria que quer construir. E... Ou seja, é muito difícil tanto ter paciência pra isso, porque vocês já me conhecem de outras conversas que a gente teve aqui. Eu sou muito introvertida, eu tenho... Eu tenho dificuldade de socializar, eu não saio com muita facilidade de casa. É... E eu não sei flertar. Então, aonde que eu vou encontrar esse tipo de pessoa, sabe? Eu sei que é muito ilusório da minha parte. Ai, ele vai chegar, mas era a minha porta. Eu sei que isso não vai acontecer. parece que eu sendo eu, desse meu jeito, meu pra dentro, só dificulta mais ainda as coisas. E... Não que eu nunca saia de casa, etc. Eu gosto de sair de casa, mas... É... Não é com tanta frequência que eu saio, entendeu? E... E eu acho que isso só colabora pra ficar mais difícil ainda encontrar pessoas. E, por exemplo, se eu vou pro aplicativo de relacionamento, não é todo mundo lá que também vai querer o que eu quero. obviamente que existem casos, sim, de pessoas que querem o que eu também quero. E... É só essa reflexão. Tá muito difícil encontrar pessoas que estejam dispostas, que querem construir algo. E também é muito difícil eu ter a paciência de procurar e ter a paciência de dar passinho por passinho e não colocar a carroça na frente dos bois, sabe? Eu acho que é isso que tem me... me barrado muito. Eu não tenho tido muita paciência pra conhecer gente nova, e pra deixar essa pessoa entrar e pra... passar por todas as fases de conhecer alguém. É esse o ponto. É como se eu já quisesse ir pro apego, pro amor, pro negócio avassalador, sendo que não é assim que funciona. Eu sei que não é assim que funciona, só que eu não consigo controlar isso. Quer dizer, eu vou aprender a lidar com isso porque não faz sentido. Eu consigo ter a plena ciência disso. Quando eu tava no estágio, antigamente, quando eu tava no estágio de conhecer uma pessoa, eu me preocupava muito com o que ela ia achar de mim. E muitas vezes eu deixava de... eu deixava de mostrar alguma característica minha, eu deixava de ser 100% eu por medo da pessoa não me querer ou por medo da pessoa não gostar de mim. E agora, de velha, eu tenho percebido que era meio tonto da minha parte fazer isso, porque se eu quero uma pessoa que me ame 100% pelo que eu sou, por que que eu vou tá diminuindo, por exemplo, o tanto que eu gosto da Taylor Swift pra caber no moldezinho que essa pessoa espera de mim ou pra fazer com que essa pessoa continue gostando de mim? Ah, porque se ele descobrir que eu gosto muito de Taylor Swift, que eu gosto de teorizar e etc, ele vai me deixar. Só que a questão é, eu gosto da Taylor Swift, eu gosto de fanficar, eu gosto de fazer as teorias, entendeu? Por que que eu vou esconder isso sobre mim se eu quero que a pessoa goste de mim por tudo que eu sou? Não precisa, tem uma questão muito diferente que ela não precisa engajar com isso, mas ela pode gostar desse meu traço meio doido e tudo bem. Então por que que eu vou tá deixando de fazer as coisas que eu faço ou por que que eu vou ter vergonha, nossa, por que que eu vou ter vergonha das coisas que eu gosto de quem eu sou pra tentar se encaixar em um modo que eu nem sei qual é que essa pessoa procura? Só pra ela não me deixar. Eu nem conheço, vamos supor, né, tô conhecendo a pessoa agora, eu nem conheço essa pessoa com profundidade. Por que que eu vou tá me diminuindo, diminuindo quem eu sou pra ela não ir embora, sendo que a gente ainda tá se conhecendo, não tem nada profundo ainda? É um negócio que eu fiquei muito reflexivo esses dias, porque o meu comportamento até então era justamente diminuir isso, era não falar que eu gosto de Taylor Swift, era não falar que eu leio pra caramba e que eu faço conteúdo pra internet. Conteúdo pra internet sempre foi um tópico hipersensível pra mim, porque eu não sei, pra mim é confortável tá aqui, eu gosto de tá aqui, gosto de falar com vocês, gosto de produzir conteúdo pra internet, é uma coisa que eu me divirto, é uma coisa que já faz parte da minha vida. mas eu ainda tenho alguma trava em contar pras pessoas sem ter medo de ser julgada nisso, sabe? E... Ai, é um rolê, entendeu? É um rolê e... a conclusão é tá difícil pra caramba ter paciência e encontrar pessoas que queiram mesmo que eu. Então, nem falei, mas eu fiz... Eita! Eu fiz o... o pão. E deu certo, quer dizer, eu acho que deu certo, eu vou fazer um café agora pra experimentar o pão. Tô fazendo um café, acabei de tirar o... Ah, ficou muito bonito, tá, vamos ver se ficou bom. Eu acho que não ficou cru. Caraca! Eu vou ser bem sincera, eu não li nada hoje. Eu fui nos meus avós, aí eu voltei agora há pouco pra casa e a única coisa que eu fiz foi começar uma série nova que se chama Cirurgias e... Cirurgias alguma coisa? Ambições? E tramóias? Alguma coisa assim, tem no Star Plus. e eu já tô gostando bastante, tá? Eu fui convencida por causa de um Reels, eu sou influenciável dessa forma. E assim, sinceramente, eu tô um pouco estressada com Iron Slam, porque... eu... parece que eu leio, leio, leio e nada anda, nada acontece, e isso tá me deixando um pouco exasperada, sabe? porque... nada tá acontecendo. A autora só tá colocando acontecimentos ali que não levam pra lugar nenhum num contexto geral da história. E parece uma repetição do primeiro livro, só que ruim. A mão tá coçando pra abandonar, mas eu não vou porque eu já tô quase na metade desse troço. Eu não posso desistir agora. Bom dia, gente! Segundamos. Mais uma semana que eu vou arrastar vocês pra esse vlog, porque... eu não consigo acabar nada do que eu tô lendo. mas hoje eu acho que eu consigo terminar Café de Lendas. Como eu falei ontem, eu não... eu não li... eu não fiz absolutamente nada, me permiti só existir. É... eu acho que hoje eu já consigo terminar Café de Lendas, porque eu realmente tô nos 45 de segundo tempo, tá sendo bem interessante, é... e deu uma esfriada gostosa aqui na minha cidade esse fim de semana, então... senti que a ambientação tá feita, sabe? Até hoje tá meio friozinho, tá um sol, mas tá frio. É o melhor... é o melhor tipo de dia. Mas enfim, hoje eu vou terminar e eu também tenho algumas coisas de trabalho pra fazer e eu trago mais updates logo, logo. Eu não lembro se eu cheguei a comentar aqui o que eu achei de The Tortured Poets Department. Então, eu vou conversar com vocês enquanto eu faço um chá, que vai consistir literalmente enfiar a caneca no microondas e esperar esquentar a água. agora eu vou botar no microondas. Não vai dar tempo de falar sobre The Tortured Poets Department. Não dá nem pra falar o nome desse álbum enquanto eu boto o troço na... Tá, vamos lá. Tá, então, enquanto o troço esquenta, a gente vai conversar. eu vou falar das duas partes do álbum, tá, vamos levar ele como duas partes. As primeiras músicas e as 15 extras ali que é o The Anthology, né. É assim, musicalmente falando, eu amei o álbum porque eu sinto que a primeira parte dele tem uma vibe muito oitentista que a gente vê em 1900... 1900... em 1989 e também em Midnight's. E é um tipo de sonoridade que eu acho que combina muito com a Taylor. Combina com... Sei lá, faz sentido. Casa, entendeu? Faz muito sentido ali com o que a gente é apresentado da história dela e das... Sei lá. Uma coisa que casa, entendeu? Eu acho que ela se sente muito confortável. Eu consigo perceber ela muito confortável nas músicas. Uma coisa mais pop com aquela coisa mais anos 80, como eu falei. Em contrapartida, os meus álbuns favoritos dessa querida, além de 1989 e Midnight's, é Folklore e Evermore. E eu sinto que nessa segunda parte do álbum, o The Anthology, ela explora muito mais isso. Fica bem claro a... a sonoridade mais folk, assim, sabe? e eu acho que assim, combina muito com... com a mensagem que ela quer passar. Eu acho que é uma coisa mais melancólica, uma coisa mais fantasiosa. Isso a gente vê em I Hate It Here, a gente vê bastante isso. A gente vê em The Prophecy, eu acho que os casos em que isso não se aplica à estética mais folclórica, vamos dizer assim, por exemplo, um dos casos que eu consigo enxergar mais, de uma forma mais gritante, é So High School. I Feel So High School. Sei lá como é que é o nome da música. Mas é a música do Travis Kelsey, que eu acho que ela pega, eu não sei como, mas ela conseguiu reproduzir uma... um som que me lembra muito dos anos 2000. Sabe aqueles filmes dos anos 2000 que a gente assiste e aí mostra o casalzinho se apaixonando e aí tem aquela sequência de cenas em que eles estão sendo felizes e alegres e etc. Tipo, não tem nem som de interação entre eles, o som é puramente a música. Vibes Dershi Goals. Isso. Nossa, 100% Dershi Goals. Anos 90 a 2000, vai, vamos resumir. E é um negócio que me deixa muito contente porque apesar de não seguir a estética de Folklore e Evermore, eu ainda assim me senti ambientada. Eu não sei explicar. Mas de forma geral eu gostei muito do álbum, de forma geral. Estratégicamente, falando, eu sinto que o total de 31, 31 músicas igual ao todo, eu acho um pouco assim, extrapolado, sabe? Porque eu acho que as duas partes do álbum tem estéticas, para se dizer o mínimo, um pouco diferentes. O primeiro, uma coisa mais odentista, pop, etc. Flórida, pelo amor de Deus. E o segundo, com a coisa mais folclore evermore. Ah, tem tudo bem. Só que 31 músicas é muito para digerir. Eu não digo isso de uma forma negativa. Eu digo porque realmente fica overwhelming, fica sobrecarregado, sabe? Então, eu sinto que ela poderia ter utilizado o The Anthology, talvez, não necessariamente como um álbum inteiro novo, mas como o álbum espelho de The Tortured Poets Department. O que eu quero dizer? Você vai lançar o The Anthology, ok, mas não lança as primeiras músicas tudo de novo, sabe? Eu acho que, assim, de forma geral, se for, assim, estrategicamente falando, é melhor todas as músicas dentro de um álbum só porque a pessoa bota o play ali e deixa. Maravilhoso. Só que eu acho que ficaria mais bonito divididinho, tipo, Tortured Poets Department com a estética mais clarinha, ok, maravilhoso, pop, tá? The Anthology com a capa escura e só com as 15 músicas extras 100% vibe, folclore, evermore, sabe? Eu acho que aí eu da organização dá um coisinho, mas eu acho que, de fato, o excesso de música é uma coisa que pra mim, pessoalmente, não é uma saída muito viável, eu digo, assim, muito por gosto pessoal, tá? Porque é muita música pra decorar e é muita letra e eu acho que esse é o álbum que ela mais explorou o lirismo, o liricismo dela, de usar palavras diferentes que você realmente tem que sentar com o dicionário e catar o significado das palavras. Eu acho que ficou muita informação porque, assim, eu amo as letras da Taylor, eu acho que elas, enfim, entregam 100%, então, tipo, a gente já tem essa carga de dificuldade, né, de ler e decorar as letras e etc, e aí por cima são 31 músicas pra você decorar a letra e tudo mais, então, eu acho que talvez uma estratégia agora falando seria talvez espaçar um álbum e o outro ou talvez dar um intervalo um pouco maior e aí só lançar as 15 outras como, sei lá, um The Vault, eu não sei, não sei se The Vault seria a melhor estratégia ou não, mas um álbum só com essas últimas 15, sabe, eu acho que talvez faria mais sentido. Deixa eu botar açúcar nisso aqui. Resumindo, eu amei o álbum, eu tenho esses apontamentos que eu acho que pra mim, pessoalmente, são válidos, mas de forma geral o álbum tá impecável. Eu não sei dizer ainda as minhas músicas favoritas de todo o álbum, mas do primeiro, vamos dizer assim, que é o que tem menos música, as favoritas são... Eu já esqueci o nome das músicas. Who's Afraid of Little Old Me, Fortnite, The Tortured Poets Department, aquela... Ai, como é que... Clarabal, maravilhosa. Tem aquela também que eu esqueci agora o nome. Guilty as sin. Meu Deus. Eu gostei de Florida, eu acho que a mais fraquinha, que assim, tipo, a letra é legal, ela faz um joguinho ali de quebrar a quarta parede e tal, mas que pra mim não desceu ainda. But Daddy, I Love Him. Fora essa, eu gostei de todas. Pra mim, essa foi a mais fraquinha. E aí, agora eu tô tirando o meu tempo pra ouvir a segunda parte do álbum com mais calma, pra poder absorver tudo. e é isso. Fizemos um chá, falamos sobre The Tortured Poets Department e agora eu vou terminar de trabalhar. E aí, gente, acabei. Gostei bastante desse livro, eu dei três estrelas e meia, foi assim, um abraço quentinho, eu amei o Coase Fantasy, eu amei a Found Family que tem ali e amei como até isso se amarra no final, sabe? Eu gostei muito de um possível romancezinho que acontece aí, gostei muito do desenvolvimento dos personagens, mas eu senti que faltou uma profundidade neles. Eu queria ter visto mais momentos em que o que unia eles não era o café em si, sabe? Por exemplo, o Tico, eu amei esse personagem, eu queria ver mais dele, eu queria saber de onde que ele veio, o que que ele gosta de fazer, fora da cafeteria, sabe? Mesmo com a Tandri e etc, com o Carl, a mesma coisa, então, senti que faltou uma profundidade um pouco mais na história. Eu amei a Vivi, tá? Eu amei a humildade dela e a dedicação e o esforço dela pra ir atrás do sonho dela, eu gostei muito, muito, muito disso. A história, de uma forma geral, me agradou bastante, adorei ver o processo deles fazendo café e os docinhos que o Tico fez que me deixaram todos com água na boca. Então, foi uma história que foi um abraço quentinho, assim, ela não impactou da forma como eu gostaria de ser, nossa, puta merda, cinco estrelas favoritado, mas ainda assim foi uma ótima história pra você ler num dia de outono, igual estamos agora, sabe? mais friozinho, na companhia de um chazinho e uma bolachinha, perfeito. No áudio da terça-feira, eu brotando aqui pra dizer que eu passei da página 300 de Iron Flame e o Zayden me falou uma questão fofinha. Eu tenho um sério problema quando os personagens masculinos, escrotões, vem a personagem principal sorrindo e eles ficam todos cadelinhas e mais do que isso, eles falam that smile e o Zayden eu não pude fazer isso, eu ainda beijou ela em seguida. Não deu. Tá, ó, ó, o livro tá muito bom. Tá, tá finalmente muito bom. Não é uma cena muito legal pra se dizer que o livro tá bom, a cena que eu tô lendo agora, mas deu uma guinada, tá me deixando mais curiosa, entendeu? Porque eles não, eu não pude nem terminar de ler aquele capítulo que o Zayden fala that smile, eu não pude nem terminar que já começou a desgraça acontecer. e assim, Violet Soaring Girl, você está começando a me ganhar de novo, querida. É o que eu posso dizer e tipo assim, são cenas muito pesadas, tá? Que eu tô lendo aqui, mas tá me deixando muito mais ansiosa pra ver o que vai acontecer na história. E eu tô preocupada. Puta merda. que puta merda. Eu quero tão péu, mas eu não me sinto. Eu não sei se que é certo, tão péu. Por que o que é mais sagrado? Não. Não, peraí. Eu tinha visto um pessoal falando uma informação, não uma informação, porque isso não é informação, é uma teoria, de que, de que, de que coisas, não, iam ser coisas, iam ser outras coisas. e eu acho que eu vou ter um troço. Se isso for verdade, porque a gente teve aparentemente algum indício agora, eu não pude virar a página. Se for o que eu tô achando, eu vou ficar muito fula, tá? Eu vou ficar muito fula. Porque isso vai seguir o exemplo de uma outra história que eu li, e que assim, eu particularmente amei o que aconteceu lá, só que eu não sei se eu vou amar quando isso ocorre, se ou quando isso acontecer aqui. Eu vou ter um troço, eu vou ter um troço, eu não sei nem que hora que é, é fazer 10 e meia, toda noite já era pra eu estar indo dormir, mas eu acho que eu não vou. Vocês já viram aquele áudio que já viralizou um tempo atrás? Que é um diálogo, e a menina fala assim, you came, você veio. E aí o carinha responde, you called, você chamou. Eu acabei de praticamente presenciar isso nesse livro. Assim. O nosso namorado acabou de falar assim, você vai, a Violet fala assim pra ele, você vai perder tudo que você trabalhou, por minha causa. e aí ele responde o seguinte, então eu terei tudo o que eu preciso. Ele abaixa seu rosto, se inclinando, fazendo com que ele seja tudo o que eu consigo ver. Eu assistirei com, eu, ao Happily Watch, eu vou assistir com alegria a Rett e a Burn queimar até o chão de novo, se isso significa que você está viva. A gente continua o parágrafo. E ela fala assim, você não, você não quer dizer isso de verdade. Eu quero sim. Desculpa se você esperava que eu fizesse a coisa mais nobre. Eu te avisei, eu não sou doce, ou querido, ou gentil e você se apaixonou de qualquer forma. É isso que você ganha, Violet. Eu. O bom, o ruim, o imperdoável, tudo isso. E eu sou o seu. Ai, meu Deus, que eu rir. Você quer saber? Tá bom. Seu braço envolve a base da minha coluna, me deixando em pé, basicamente. Você quer saber alguma verdade? Algo verdadeiro? Eu te amo. Eu tô apaixonada por você. Eu estive desde a primeira vez que a neve, naquela noite que a neve caiu no seu cabelo e você me beijou pela primeira vez. Eu sou o gra... Ai, não, isso aqui eu não posso contar porque já é spoiler, mas puta merda! Queria dizer que depois de muita luta, depois de muitas batalhas, entendeu? Depois de... Eu finalmente acabei a primeira parte desse livro. Olha como ele tá marcadão. Eu parei na página 336... 336? 337, que é o início do capítulo 37. muito bom esses dois últimos capítulos da parte 1, que é o 35 e o 36. Eles, assim, não acho que compensaram pela história inteira, mas eu também entendo a lentidão. Porque a gente tinha que ter um contexto, a gente tinha que ter os porquês pra chegar onde chegou. Então, tipo, por mais que seja muito lento, por mais que tenha horas que você fica, gente, grande bosta, move on. algumas das coisas a gente já consegue entender que tem um propósito. Desde a Violet pesquisando as coisas, desde as amizades, os alunos do primeiro ano, etc. Todo o processo deles entrando no segundo ano. Então, eu entendo a demora pra chegar até o fim dessa primeira parte, por mais lenta que seja. Já fiquei super engajada pra essa segunda parte desse livro, bem mais do que no começo desse livro. Então, eu acho que, assim, espero eu que as coisas possam fluir com mais facilidade agora, tá? Ok, eu vou ter que falar boas coisas em código agora, porque é spoiler, tá? Mas a gente acabou, eu tô na página 350, a gente acabou de descobrir uma informação sobre uma pessoa e que me doeu, hein? Me doeu, porque, porra, doeu. Eu nem sei se eu comentei aqui, mas eu tô lendo outro livro, porque eu acabei Cafés e Lendas, né? E eu comecei um que eu não sei porque ele ainda não está no nosso país, tá? Que se chama Funny Feelings. Ele é a história dessa moça que é uma comediante que tá começando agora na carreira, tá crescendo agora, e ela tem um manager que também costumava ser um comediante, e ele é melhor amigo dela, e ela é secretamente apaixonada por ele. Sinceramente, eu comprei esse livro por causa da dedicatória, que é uma dedicatória muito linda, que ela diz o seguinte, esse livro é dedicado a todas as mulheres que se sentiram que foram chamadas de demais. barulhentas demais, bagunceiras demais, muito abertas, muito exageradas, você compartilha muito, fala muitos palavrões, você é muito estranha ou muito emocionada. Para as mulheres que em seus momentos de quietude ainda se lembram dessas interações sociais e se perguntam se realmente são muito, se elas deviam se sentir envergonhadas, você é incrível pra caramba, você é a minha pessoa, olha isso, não ouse se diluir para se fazer mais palatável, você é toda coração e fogo. Gente, eu preciso dizer algo mais. Assim, eu vi que esse livro tem uma nota ok no Goodreads, não é nada revolucionário, tipo, cinco estrelas, mas até então eu estou na página 40, eu estou gostando bastante, o livro intercala entre o presente com as coisas que estão acontecendo no ponto de vista sempre até o momento da queridíssima, que eu esqueci o nome dela já, da Farley, e no passado no ponto de vista do nosso querido, que eu também já esqueci o nome, que é o Mayer, quando eles se conhecem, e o Mayer, gente, ele é pai solteiro, ele é grumpy, e eu tenho que dizer algo, mas eu sinto que não. Eu sinto que esse vlog está virando uma farofada já, porque eu estou falando de muitos livros ao mesmo tempo, mas, eu preciso falar desse livro, porque eu avancei literalmente um capítulo e eu já estou apaixonada, entendeu? Porque, eles acabaram de, né, definir que vão, fazer esse relacionamento falso para publicidade, etc. E aí, eles decidem conversar para, tipo, testar como que vai ser, né, tipo, segurar na mão do outro e treinando, vamos dizer assim. E aí, eles vão almoçar e ele deixa o braço estendido na mesa assim, com a mão um pouquinho para cima, sabe? E ela pega e coloca a mão dela ali perto. E aí, eles começam a, tipo, fazer carinho na mão do outro, tipo, despretensiosamente. Porque ela falou, eu não quero tirar um tempo para a gente treinar isso, um dia para treinar. Então, vamos fazer aos poucos, do nosso jeito. E aí, eles começam a fazer carinho na mão do outro e tal. Na hora que ela toca na mão dele, ele já fica, tipo, desesperado. É maravilhoso, é maravilhoso de ler isso. Puta merda. Aí, em seguida, ele... É a sutileza, entendeu? Eu sou treinada na sutileza porque eu sou calejada de romance. Basicamente, ele está comendo sushi e ele está comendo com a mão oposta que ele normalmente come porque ele quer continuar segurando na mão dela. fazendo carinho na mão dela. Quando ela lambe um pouquinho de shoyu que saiu, assim, lambe no dedo dela, ele fica transtornado. Ele aperta a mão na mão dela. Eu não sei ainda se isso aqui tem hot ou não, mas se tiver, vai ser só a cereja no topo porque eu vivo pelas bigalhas. Vim trazer um conteúdo não literário aqui para vocês. Eu estou assistindo Yellowstone, eu estou no comecinho ainda. Começo? Eu nem sei quantos episódios tem essa temporada, mas eu estou na segunda temporada. Gente, o segundo... O sétimo episódio da segunda temporada é de cair o brioco, entendeu? É assim. Maravilhoso, perfeito, lindo. Só desgraça acontecendo e é maravilhoso. E aí, gente? Sabadamos. Fiz minha unha, nem falei, nem mostrei, nem nada, mas eu acho linda essa cor. Eu tinha esquecido como ela é linda. Deixa eu mostrar essa mão, ficou mais bonita. E, assim, daqui a pouco eu vou para a casa dos meus avós, vou passar o fim de semana lá. Eu vou levar só Iron Flame porque eu preciso avançar nesse livro porque eu já não aguento mais ficar arrastando ele. Já faz uns três meses que eu estou postergando para finalizar logo esse troço. Parece três meses, eu não sei, na verdade, quanto tempo que faz. mas vou levar ele e só. Não vou levar nem Kindle, não vou levar nada, é só para focar nele. E também vou levar minha bombinha de asma porque essa noite eu passei muito mal, tive uma crise muito pesada. Então, eu vou estar levando também. E o que mais? É isso. É isso. Eu acabei de acabar a segunda temporada de Yellowstone. O episódio final! Eu sou muito sem filtro por aqui, já é segunda, tá? Então, eu vou mandar a real. Eu não li nada esse fim de semana. Eu não abri um livro, não li uma página sequer de nada, tá? Não foi nem questão de ai, foi Iron Flame. Não, foi realmente nenhum livro que eu estou lendo eu abri para ler. E... é isso. Não vou me sentir culpada, não vou me sentir mal. E... move on, entendeu? É uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo a não ficar carregando comigo porque não faz nem sentido, sabe? Tipo, nossa, me sinto mal porque não peguei no livro no fim de semana, tá? E daí? Isso vai mudar a vida de alguém de alguma forma? Não. E também, eu fiz outras coisas além de ler. Então, tipo, isso já é bom para mim. Eu fui visitar meus avós, eu arrumei minha casa, é... eu pude ver meus tios também. Então, assim, sabe? Não coube o livro ali naquele momento. E tudo bem. Então, fica a mensagem para você. Tudo bem se você não conseguir ler o que você estava querendo ler da sua meta aí. Tá? Mas, enfim, hoje eu tenho muita coisa para fazer. A primeira delas que eu não posso esquecer de jeito nenhum é marcar um otorrino para ver da minha asma. É... Porque agora começa a esfriar o clima, começa a mudar bastante as temperaturas e eu sinto que eu preciso disso, eu preciso ver se eu estou fazendo tudo certinho. Tem alguns trabalhos também para entregar, vou também estudar algumas aulas das matérias que entraram de pós-graduação e acredito eu que é isso para hoje. E aí eu vou conseguir pegar Iron Flame. E esse vlog vai ficar aparentemente eterno até eu conseguir terminar esse troço. Eu avancei um pouco mais em Iron Flame e eu voltei a ficar com o ranço da Violet porque ela dificulta, ela dificulta o processo. O cara está explicando, olha, o seu poder é assim, assim, assado. Ele funciona de XYZ formas. e existem XYZ formas de você aprender a controlar. E ela assim é, eu não sou uma ameaça. Aí ele, minha filha, você não pode perder, você não pode se estressar, que isso já interfere na forma como o seu poder se manifesta. E ela, não. Glata, não é uma pergunta, você não tem que concordar ou negar, você tem que aceitar porque é a verdade. A gente teve dois livros do seu temperamento sendo testado e o seu poder sendo influenciado a partir do seu temperamento. Então, o que custa você afirmar isso? Não, realmente, quando eu fico de tal maneira, meu comportamento faz com que meu poder reaja de tal forma e eu não consigo controlar. Não! Ai, eu não sou uma ameaça. Minha filha, se liga. Eu estava falando, eu vou, eu vou, eu vou queimar esse livro, eu vou queimar esse livro. Eu estava falando agora que eu adoro fulano. Eu adoro fulano. Ele é um amorzinho, ele é muito fofo. E já está dando merda, não dá nem tempo, não dá nem tempo de gostar de personagem nessa bosta. A Violet acabou de fazer um negócio e ela falou, você não falou na cabeça, né, para o Tairn, você não vai me dizer como essa ideia foi brilhante? E o Tairn responde o seguinte, eu te escolhi ano passado pela sua inteligência e agora você quer ser parabenizada como se fosse algo novo? Que estranho. Gente, ele é maravilhoso, ele é abugente, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, eu amo ele. Ele, ele, ele é meu chuchuzinho, eu amo ele. Eu amo ele. Primeiramente, bom dia, tá? Feriadamos, hoje é quarta, gente, que delícia, um feriado no meio da semana, pelo amor de Deus. O que eu queria dizer é uma coisa muito simples, se eu não terminar esse livro hoje, eu não me chamo Anacaru. Vocês já acompanharam esse rolê aqui, tá? Vocês já viram como que tá a experiência de forma geral pra mim e eu quero terminar logo. É um fato de que, tipo assim, eu nem sei se eu consigo aproveitar mais a história 100%, sabe? Eu só quero que ela grave. Então, assim, é... Como eu falei, me falaram que o final vai ser muito bom, mas eu acho que sim. No fim das contas, esse livro não vai passar de três estrelas e meia, quatro no máximo. Mas assim, quatro eu ainda acho muito, tá? Quatro é ainda sendo misericordiosa. Mas eu acho que eu vou dar três estrelas e meia pra esse livro, independente do final, assim, sabe? Eu posso até surtar no final, posso até achar caótico, maravilhoso, mas a experiência geral do livro é um negócio, tipo assim, não aguento mais. O Zayden e a Violet estão tendo uma conversinha sobre aquele passado dele que eu mencionei em alguma parte aqui do vlog. E uma coisa interessante, vou ser bem sincera, tem uma teoria rolando na internet que dizem que o Zayden e a Violet não vão ser endgame, não vão ser um casal no fim das contas, e que, na verdade, quem vai ser o casal da Violet vai ser o Dan. Eu sei que, tipo assim, no contexto geral da história, isso não devia ter tanta relevância, mas a gente tá falando de uma romantasia, então isso vai ter relevância. Só que aí, o Zayden acabou de falar um negócio aqui que eu achei interessante pontuar, tá? Vamos lá. Ele fala o seguinte, e mais importante, eu socaria ele, o Dan, no caso, por implicar que existe qualquer outro futuro além do qual eu e você somos endgame. Ele já tá falando que não existe outra opção. Por que as pessoas estão cavando coisa onde não existe? A inserção do passado do Zayden, eu achei que seria completamente aleatória, completamente ridícula e desnecessária, mas não é, tá? A gente tem que chegar nesse ponto, porque justamente essa conversa tá acontecendo por causa do que esse passado trouxe ali pra nossa queridinha Violet, tá? E... Uma coisa que eu acho que tá me dando um pouco de raiva nela é que no começo do livro ela tá reclamando pra ele que ele não conversa com ela e que ele não conta as coisas pra ela. E aí quando ele se propõe a fazer isso quando ele fala não, beleza, então me pergunta eu respondo. Quando ele finalmente dá o passo pra essa possível confiança entre eles dois ela não pergunta. Ela não fala nada. E eu fico tipo querida por que então? Qual o propósito? Se você não vai nem perguntar. Ele tá sofrer e você não pode contar tudo você não tá perguntando por que, amor. E aí eles ficam nesse lenga-lenga, sabe? E é uma coisa que me incomoda porque tipo apesar de ser o segundo de cinco livros eu acho que tem material pra ser explorado aqui logo depois que você descobre que um casal é endgame. De sangue e cinza você tá aí pra provar isso, sabe? A autora tá enfiando livro e tá enfiando história. Então assim eu ainda não sei o que vai virar disso mas a Viola precisa se ligar, né? Escolher logo o que ela quer porque ela fica tipo ai, será que eu pergunto? Será que eu dou pra... Se liga, minha filha o problema do começo do livro da sua... de você ser insuportável no começo do livro era justamente você não poder fazer as perguntas e agora que você pode você não faz? Psicologia reversa o que, caralho? Eu vou me permitir teorizar agora, tá? Eu acabei de acabar o capítulo 49 e se for pra manter de fato isso é tudo teoria, tá gente? Não tem nada de verdade aqui até porque não sei mas a minha teoria é se ela vai sustentar o plot de Dan de Zayden e Violet como endgame eu acho que em algum momento o Zayden vai ser levado ou a Violet vai ser levada embora ou o Zayden tipo assim vão achar que ele morreu não, mas tem a conexão dele com a Violet não faria sentido eu acho que alguma coisa vai acontecer que vai tornar o contato deles impossível e aí a Violet vai perdoar o Dan eles até vão se aproximar mas não vão ter nenhum tipo de relação romântica e aí eles vão recuperar o Zayden ou vão recuperar a Violet se tiver o plot meu Deus e se tivesse o plot de perda de memória que tipo assim ou a Violet esquece do Zayden e tipo assim eles resgatam ela e aí ela corre pros braços do Dan tá ligado ou o contrário eles apagam a memória do Zayden e quando eles recuperam ele 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 quer matar a Violet gente ai assim eu sei que muita gente não gosta desse tipo de plot mas quando tá inserido na fantasia ou na distopia pelo menos no caso Jogos Vorazes delícia eu amo eu particularmente amo eu acho que tem espaço pra enfiar um negócio doido desse porque são 5 livros e tem só 2 lançados até agora um outro negócio que até agora não foi revelado é o poder da Andarna porque o do Tairn é o que passa o relâmpago o raio pra ela certo e até agora não foi mencionado qual o poder que a Andarna vai dar pra Violet não faço ideia também do que poderia ser mas eu acredito que isso vai ser revelado nesse livro já e pra fins numéricos eu tô em 77% desse livro pela graça de Deus eu acredito que se eu me esforçar eu consigo terminar assim hoje muito tarde mas eu consigo terminar porque assim eu não aguento mais caras a Violet e o Zayden eles não se dão um segundo de paz um pro outro é assim fica complicado né mas assim ela eu senti que a a autora tá pegando os momentos muito errados pra incluir histórias do casal ou histórias que envolvam os dois de forma geral porque ela acabou de passar por uma prova tipo muito pesada e aí agora que o temperamento dos dois tá na PQP aí sim ela fala um negócio que cutuca que ele fala ah então você tá pronta pra me perguntar sobre X e aí eles vão conversar sobre isso então tipo desvia do assunto sabe relevante que nossa ela descobriu uma informação vou esperar o Zayden chegar pra eu contar pra ele ele chegou já faz 30 anos ela ainda não contou tudo pra ele eles ainda não executaram um plano que era o plano inicial desde o início do livro enrolação desnecessária gente que ódio eles tão desenterrando coisa do começo do livro pra jogar na cara um do outro ai como é que eu vou saber como é que ela tá falando como é que é calma como eu vou saber se você vai ou não me responder como eu vou saber ai ah eu vou matar essa personagem que ódio como que eu vou saber o que tem pra perguntar menina se liga cara meu eu queria poder estar com esse celular apoiado pra eu fazer a mão no reloginho porque porra página 511 entendeu falta 100 e poucas páginas pra terminar esse livro falta 110 páginas por aí 112 e ela me vem com esse migué ai mas eu não sei nem o que é pra perguntar o que você quer que ele te entregue tudo de uma beijada então quer que ele te diga ah não você tem que me perguntar minha filha minha filha você era uma personagem incrível no começo do primeiro livro você era foda você era destemida você resolvia os problemas você não ficava de migué e agora você tá assim por causa de um macho assim obviamente que é o Zayden então a gente tem tem um ponto mas porra se mexe entendeu pensa se você quer você a questão inteira desse livro era a falta de comunicação entre eles e ai quando o Zayden literalmente abre as porteiras pra comunicação ela não fala nada ela não minha filha você só vai saber se o cara vai ou não te responder se você perguntar gente o Zayden nunca vai passar frio porque ele tá coberto de razão ele acabou de falar o seguinte brigue de volta como você teria feito no passado antes de eu quebrar sua confiança para de ter tanto medo das respostas e pare de esperar que eu te dê as respostas exija a verdade eu preciso que você me ame e me ame por completo não somente o que você decide ver cacete gente ele tá cobertíssimo de razão a Violet não se permite perguntar ela tá com tanto medo das respostas ou tão insegura pelas respostas mas que ela não se permite perguntar pra ele sendo que esse é o ponto de todo o relacionamento deles depois que termina o primeiro livro gente chocada tá a gente descobriu uma informação sobre uma pessoa agora eu já realmente não posso falar porque daí já é spoiler pesado e eu acho eu tenho teorias sobre essa informação a Violet vai descobrir a informação e eu vou gravar ver a reação porque ainda não aconteceu ai meu Deus calma 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 ela tá ai meu Deus ai eu já esqueci essa informação do primeiro livro faz sentido ai meu Deus ai que dó foram interrompidos olha só ok eu tava errada tá eu tava errada sobre uma uma informação porque ela tá vindo atrás de mim agora eu não vou dizer que eu tô surpresa mas eu também não vou dizer que eu esperava porque eu não esperava mas não me surpreendeu não não fiquei tipo uau cacilda mas falaram que o o último capítulo que é o realmente chocante que pelo que eu entendi é o 66 eu tô terminando o capítulo 65 eu não tô nem olhando pra essa página aqui que é quando eu termino o capítulo pra eu poder ver o que que tá acontecendo mas deu muita merda tá ai vai dar merda não mentira ah lá mentira por que por que por que eu sabia eu sabia que ia ser uma merda dessa puta que ai meu deus o último o último capítulo eu não posso de mim saber eu vou me matar eu queria dizer que eu sabia eu sabia eu imaginei que ia ser isso eu imaginei eu quero saber eu quero saber como que ela vai consertar essa desgraça que ela plantou aqui eu ainda tô no último capítulo que é o 66 que ódio que ódio quer ver eu tenho certeza eu tenho certeza eu não aceito calma pera pera desgraçada desgraçada assim eu imaginei que seria algo nessa linha então eu fiquei surpresa mas assim fiquei mais chocada do que surpresa mas assim gente esse livro vai ser três estrelas porque por mais que tenha tido esse final eletrizante etc o miolo inteiro do livro foi um porre sinceramente a única pessoa decente nesse livro é o Zayden tá ele foi a única pessoa que deu pra salvar aqui entendeu então assim é isso três estrelas e meia eu ainda ainda vou tentar lidar com tudo que eu acabei de ler eu tô muito fula eu tô muito fula porque foi uma decaída bizarra no nível do primeiro pro segundo livro tá esse livro não precisava dessas 600 bolinha páginas aí tá podia ter umas 400 que cumpriam o mesmo serviço muito bem é o dia seguinte eu tive a noite inteira pra pra pensar sobre Iron Flame e eu acho que três estrelas e meia resume bem a história ela tem pontos bons ela tem ela tem momentos bem meia boca ela tem momentos incríveis com os dragões e com o Zayden mas ao mesmo tempo ela também tem momentos insuportáveis com a Violet então é eu acho que talvez o meu erro ao ter começado esse livro ou ao ter lido esse livro de forma geral era esperar que a autora fosse manter o mesmo nível de qualidade coisa que não aconteceu então eu fiquei bem chateada eu gostei de como ela deixou o gancho pro final sim eu quero como eu falei eu quero só ver o que ela vai fazer pra consertar esse troço que ela enfiou aí porque até então não existe resolução eu quero ver o que ela vai fazer então a conclusão é essa eu tô chateada tô frustrada mas ao mesmo tempo não não me foi entregue mas eu não odiei é esse o ponto que eu critico eu não odiei esse livro tá eu posso estar parecendo muito frustrada nos últimos vídeos aqui mas foi só um sentimento de não acredito que decaiu desse jeito sabe não é porque o livro não é bom mas só porque ele decaiu muito em comparação com o primeiro então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa o seu like se inscreve aqui embaixo me conta se você já leu Eyebrow Flame e se você gostou vamos conversar sobre isso tá então é isso gente um beijo pra vocês fiquem com Deus e até a próxima